Jurendi, vai cantar pra mim? Agora! Ai que delícia, pô, faz aí! Solta aí, eu vou até pegar minha taça de champanhe, então eu vou só festejar a vida! Desfejo-me, 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 agora pede pra ficar, desfejo-me, não vou saber te perdoar, não faz assim, desfejo-me, desfejo-me, eu sempre falei pra você de um amor, parece você negou, hoje tem seu castigo, não vou dividir com ninguém um amor que é da gente, você já devia saber, te queria pra sempre, me diz como posso abraçar, o seu corpo marcado, por mãos tão estranhas e beijos, que não foram, me diz como vou te mudar, me diz como posso aceitar, me diz como não te dizer, simplesmente adeus, adeus, me diz como posso abraçar, o seu corpo marcado, por mãos tão estranhas e beijos, que não foram, me diz como vou te mudar, me diz como posso aceitar, me diz como não te dizer, simplesmente adeus, Obrigado, gente. Beleza! Grande! Mike Sullivan e Paulo Massas. Grande Jurandir, que talento!